E antes da gente encerrar o programa, vamos lá para a nossa rodada de mensagens, ver o que nossos telespectadores mandaram para a gente, quais os comentários do programa. Mensagens já estão flutuando por aqui. Chegando todas aí, ó. Pode chamar. A primeira mensagem aqui é da Fátima Martins. Sofri um acidente recentemente devido às queimadas na rodovia no Maranhão. Entrei debaixo de um caminhão devido à fumaça na pista. Nossa, Fátima. Mensagem do Richa. Vamos ver aqui. Richa diz o seguinte. Que nojo e ódio desses caras abusando de mulheres nos ônibus. Já passou da hora de ser configurado como crime grave. Concordo, Richa. É isso mesmo. Agora vem a Andréia dizendo assim, ó. Mãe narcisista, eu vivo isso. É muito triste, pois nunca terei o prazer de dizer que tive uma mãe amiga em quem um dia eu pude contar e confiar. Puxa, que triste. Mas que declaração aqui da Andréia, né? E a última mensagem aqui da Carolina. Carolina diz o seguinte. Os velhinhos norte-coreanos tão fofos e com histórias de vida lindas. Realmente. Pupíssimos. História maravilhosa. Adorei. É verdade. Bom, e o Fantástico termina aqui. Tenham uma ótima semana. Beijo, boa noite. Até domingo que vem. Até domingo que vem, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. É fantástico. Fantástico. Oferecimento. O Boticário. Florata Flores Secretas. O amor pode estar onde você menos espera. Domingo Maior. Oferecimento. Infério. Você merece uma cerveja especial e puro malte. Essa festa que a gente deu tinha mais de mil pessoas, cara. Não acredito. Ah, meu Deus. Mal posso esperar pra chegar aí. É. Sabe, eu também tô agitando pra você. Assim que eu passar umas balas, eu vou pôr uma bolada irada no seu bolso. Ah, falando nisso, eu preciso de um favor. Tchau, tchau.